Meu pai deixou esse mundo quando eu era molecote Um sítio de dez alqueires ele me deixou de dote Um fazendeiro vizinho por nome José Benote Pra tomar o meu terreno começou a fazer doicote Oh, danado fazendeiro me passou diversos trotes Por falta de experiência eu levei muitos galotes Eu dei quatro bois de carro em troca de um garrote Dois burros e um arato e eu troquei por um serrote Troquei um trator de esteira por um cavalo de trote Cheguei a trocar duas vacas por um galo e um porote Todo o terreno que eu tinha eu dei em troca de um lote Até que fiquei sem nada no meu rancho de barrotes O homem era valente, me chamava de frangote Se eu fosse reclamar, apanhava de chicote Mas o tempo foi passando, quero que vocês anotem Como faz a casa da terra, resolvi dar o meu bote Fugiu com a filha dele, o italiano deu pinote Parecia uma pantera quando perde o seu filhote Eu agora sou casaco, já não sou mais um bichote Faço parte da família e vivo de camarote Eu queimando na fazenda, não dou bola pro velhote Tenho dinheiro no banco, até ouro em lingote Pra deixar o velho bravo, gosto de fazer tricote De usar cordão de ouro, tenho calo no cancote De pobre fui a riqueza, compro e vendo marrote Ando cheio do dinheiro, tenho joias no malote Quando eu era coitadinho, me fizeram de coiote Mas agora eu mato a sede na água fresca do bote Eu fiz um grande negócio, daquele belo pacote Deixei falando sozinho, o meu sogro, o Sebenote Sejam bem-vindos ao Canal Brasil Caipira O maior portal da música raiz A língua do fuxiqueiro porta mais do que navalha Tem gente que aparece somente quando atrapalha Com o olhar de peixe morto de quem já morreu na praia Burro que é burro, entende quando eu bato na cangalha Toma cuida do seu lobo, não chega perto do fogo Quem tem um rabo de palha Avião que voa baixo, pega mal jeito NASA Quem não quer sair ferido, não mexe com uma mangava Invadiram minha área, nesta hora eu não estava Impediram minha rua pra queimar a minha casa Lá em frente o meu portão O sujeito azarão pisou descalço na praça Não carrego amuleto, minha sorte é Deus quem dá Minha luz vem lá do alto, o homem nenhum vai cortar Quem roubou o que era meu, não conseguiu carregar Onde eu cheguei andando, correndo não vou chegar Pro sujeito invejoso, meu pagode venenoso É um pega pra tapar Aonde tem gente boa, invejoso está no meio Pensando em fazer bonito e acaba fazendo feio Querendo passar na frente, nem sabe de onde veio No batidão do pagode que eu tiro o seu galeio Esquecendo o seu passado Sentado em cima do rabo Pra falar de rabo alheio Meu pagode é venenoso, mas tem o regulamento Considero os amigos, violeiro cem por cento Tem sujeito topetudo, que pena não ter talento É um amigo da onça que ataca a qualquer momento Depois que matou a fome Cosme no prato que come como agradecimento Vou arrematar cantando e afirmando o que eu penso Conhecer o seu lugar é mostrar que tem bom senso Venho de Minas Gerais Nasci no sul do estado Esse recanto mineiro Meu orgulho em ser criado Lugar de bons violeiros, de viola e repicado Da viola sai pagode e os versos doetados E das mãos do violeiro sai de vilo ponteado E quem ouve meu pagode se admira e perde mais Esse pagode é mineiro Do sul de Minas Gerais Muita gente quer ouvir Guarânia e rasqueado Batidão e cururu Queiro humano e recortado O Adam e o Lundum, chamamé e valseado Cantando com emoção, um violeiro apaixonado Esse pagode é mineiro Esse pagode mineiro Que representa o estado E quem ouve esse pagode se admira e perde mais Esse pagode é mineiro Ai, no sul de Minas Gerais Nos estados brasileiros Tem violeiros Tem violeiros geniais Pagode vem do sertão E chegou nas capitais Tem o pagode paulista, tem pagode de Goiás Pagode do Paraná Pagode do Paraná Também não fica pra trás Pagode do Mato Grosso Mato Grosso é demais E quem ouve meu pagode se admira e perde mais Esse pagode é mineiro Esse pagode é mineiro Ai, no sul de Minas Gerais Pagode do Mato Grosso Pagode do Mato Grosso Pagode do Mato Grosso Não havia mais os arvoredos Não havia mais os arvoredos Cheguei a ter medo da evolução A paineira de tronco frondoso Estava em repouso debaixo do chão Tergo d'água movia o monjolo, secou o seu solo com a devastação E a madeira dos nossos corrais, com o fogo dos canaviais Só ficaram cinza e carvão Nossa casa, meu primeiro abrigo, talvez por castigo nesta solidão A varanda tinha desabado, somente ficou de pé o salão Onde entrei pisando no entulho, talvez por orgulho do meu coração Encontrei um quadro sem moldura, lá no prego da parede escura Com a fumaça do velho fogão Com meu lenço tirei a poeira, então a primeira imagem surgiu Era a foto daquela fazenda, que hoje as moendas da usina engoliu E na sombra da velha paineira, boiada carreira, na foto saiu E meu pai em seu cavalo branco, na verdade confesso sou franco Nesta hora meu pranto caiu Apertando no peito o retrato, pressenti de fato meu pai e meus irmãos Houve passos pelo assoalho, e o cheiro do alho invadiu o casarão Pois mamãe fazia na cozinha, arroz com galinha, verdura e feijão E a maninha com delicadeza, colocava o fogo na mesa Pra servir a nossa refeição Parecia tudo real, que até senti mal de tanta emoção Resolvi dali me retirar E de volta pegar o velho estradão E levando somente comigo Este quadro antigo pra restauração Muito triste voltei pra cidade Mas voltando à realidade E que os tempos jamais voltarão Cavalgando na saudade No lombo da ilusão Apiei do meu cavalo Na sombra da solidão Fui abrindo a porteira Da minha recordação E logo me vi chegando E meu povo abraçando Dentro da imaginação Vi chiquinho boiadeiro Arreando seu cavalo E Narciso pé de vento Na rinha treinando galo Vi o João Poucatelha Com o seu cabelo rado Pastorando os cabelos Pastorando os cabelos Ouvindo bater do sim Distante do seu padalo Vi meu velho sorridente Galopando no braço Galopando no bragado Repicando o berrante No pasto juntando o gado Mamãe estava tão linda De vestido estampado Cuidando com muito zelo As tranças no seu cabelo Com o nosso rádio ligado Contente revi a sala Nela a minha carteira Atenta a professora Na escola de madeira Pude ver o monjolim E a frondosa figueira Onde os piões pousavam No fogo que cozinhavam Sentia o calor da fogueira Logo deu um temporal Vi poeira levantando As bacias do quintal O vento saiu levando Caiu um cisco em meu olho Assim eu fui acordando Descobri que era um sonho E fiquei muito tristonho Sentei na cama chorando Onde eu moro é um ninho Cheio de felicidade Lá não existe tristeza Nos olhos não tem maldade Com minha mulher e meus filhos Vivemos com tranquilidade Me dá pena de quem vive Sufocado na cidade Minha casa é de madeira Muito bem estruturada Nas janelas não tem tranca A porta dorme encostada Nas noites de temporal Com a tramela é fechada Adormeço pouco a pouco Com o barulho da enxorrada Levanto de manhã cedo Vou romper da alvorada Levanto e vou pro terreiro Darmilho pra galinhada Ouvindo as lindas canções Sinfonia idolatrada Da orquestra natureza Que se chama Passarada Pra cuidar das plantações A enxada é afiada Eu preparo bem a terra A minha lavoura não falha Em cada ano que passa A colheita é dobrada Pra garantir o contratempo A doia vive lotada Nego velho raizeiro Pra poder entrar lá na mata Primeiro pede licença Acende o cachimbo E solta a fumaça Recebe a intuição Que o seu mensageiro passa Segura bem no facão De maneira bem sinalizada No arvoredo certo Pra tirar a casca Nego velho raizeiro Nego velho raizeiro É homem que tem Muita inteligência Desde o tempo que era criança Exibe sua competência Vencendo as dificuldades Através da grande experiência Tem aquela força protetora Tem aquela força protetora Que indica o caminho correto Com toda a clareza Que vem na vidência Nego velho raizeiro Nego velho raizeiro Tem todo cuidado É bem consciente Retira raízes profundas E faz remédio Pra muita gente Sempre fazendo orações Para afastar Aquelas serpentes Que transitam Dentro da mata É preciso olhar Bem no chão Pra pisar na vereda Da passagem frequente Nego velho raizeiro Respeita e conhece A lei do Ibama Por isso tem permissão Dentro da mata Por onde anda Acredita nos mensageiros Lá existe alguém Que comanda Um amigo Filho de fé Acompanha de lado a lado Cavando chão E nunca reclama Nego velho raizeiro Receba agora O meu forte abraço Muita saúde Felicidade Que Deus abençoe Sempre teus passos Viola minha companheira É um pedacinho Do mato Também serve de remédio Pra curar a paixão Deste cantador No tinido bonito Das cordas de aço Música 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 A CIDADE NO BRASIL Hoje eu sou vazendeiro, vou contar como cheguei Candeeiro de boiada, de menino eu comecei Sou filho de um velho escravo, sua morte eu vinguei Segredos do preto velho, por muito tempo guardei Fui crescendo, fiquei moço, serviço nunca enjeitei Trabalhando sol a sol, mas de noite eu estudei Música O carrasco da fazenda se achava acima da lei Grilhando terra e cercando de tudo certifiquei O destino é caprichoso e não fui eu que tracei Não é que a filha do homem seu coração conquistei Estava nascendo amor, eu me sentia um rei A contragosto do velho, com ela eu me casei Hoje comando a fazenda, suas terras eu herdei Emprego pra muita gente Emprego pra muita gente, nas redondezas criei O grilheiro hoje reclama, perdi as rédeas da lei Com as terras divididas Com as terras divididas O que é meu eu já nem sei Castigo daquele velho Que muito escravizei Seu filho agora é meu jeito Foi cobra que eu criei Que muito escravizei Que muito escravizei Que muito escravizei Lá no sertão É cheio de alegria Quando amanhece o dia Ver os pássaros cantar Meu coração fica triste Apaixonado Pensando no me amando Que até foi me fez penar Que madrugada Que madrugada no sair da estrela da alva Aquela que me amava Mesmo assim eu me abandonar Mas se eu sei que isso Que você não tem guarida Deixa de ser tão fingida Quem aprovecha o moral A lua desce e vai sumindo o calhão Aquela que eu mais amei Me deixou na solidão Mas se eu chegar Ver você com outro amor Norelhão Sei que você já não tem mais coração O nosso amor Não devia ser assim Nem devia ser tão bonito Como cantam os passarinhos Mas quem me dera Se eu tivesse um novo amor Pra viver lá bem distante Pra esquecer nos teus carinhos Mas quem me dera Se eu tivesse um novo amor Pra viver lá bem distante Pra esquecer nos teus carinhos Pra esquecer nos teus carinhos Pra esquecer nos teus carinhos Aqui dentro do meu peito Bem no fundo do meu ser Tem um coração que pulsa E faz meu peito estremecer Embaixo da minha camisa Embaixo da minha camisa Dá pra ouvir um pancadão E sempre de forma precisa Batendo forte Ele avisa que está Cheio de paixão Seu sorriso encantador E seu rostinho angelical Ficar um dia Ficar um dia sem te ter Ficar um dia sem te ter Eu chego até passar mal Você é tudo que sonhei E veio assim tão decidida Primeiro beijo que ganhei Percebi que encontrei Quem mudaria minha vida Quem mudaria minha vida Um dia sem te ter Um dia sem o seu beijo É barra difícil passar Só um dia sem você Eu já começo a suspirar As vezes falto no serviço Ansioso em te encontrar As vezes falto no serviço Na cabeça um rego liço Parece até feitiço O que me tirou fora do ar Quando a gente se apaixona Quem dá ordens ao coração Com você é diferente O trem ficou pra lá de pão Eu só quero você E pra você me entrego inteirinho Com peito cheio de alegria Bendigo a Deus por esse dia Que Ele te pôs no meu caminho Na longa e difícil jornada da vida Passamos as vezes por dificuldades Vamos aprendendo que nem tudo é flor E assim caímos na realidade Se um dia levar alguns tombos na vida Não se esmoreça e jamais se entregue Como consequências de nossa conduta Na vida só vence aquele que luta Levanta, sacode a poeira e segue Temos que ter forças para remover As pedras que surgem em nossos caminhos Com fé e coragem ir seguindo em frente Porque quem tem fé nunca está sozinho Se o Rio alcança seus objetivos É porque aprendeu vencer os obstáculos Também nós devemos ser mais criativos Usar com prudência e pensar positivo No palco da vida dar nosso espetáculo São nesses momentos de dificuldades Que a gente aprende dar valor à vida E lá no final ostentar com orgulho O troféu de mais uma etapa vencida Para os que lutam e nunca desistem A vitória sempre está ao seu redor E na hora certa ela se apresenta Nos tornando assim numa pedra noventa Pois Deus lá no céu só nos quer o melhor Todo mundo quer um lugarzinho ao sol Mas isto é questão só de merecer Quem trabalha apenas pelo que recebe Nem isso mereceria receber Se até as formigas vivem trabalhando Tão duro, danado pra sobreviver Voltaram um exemplo, reflitam comigo Deus nos deu a terra, a chuva e o trigo O pão somos nós que temos que fazer Sou um caboclo sertanejo Não falo por brincadeira Sou direito em meus negócios Trabalho a semana inteira Tenho uma viola macia Tenho uma besta ligeira Aos domingos eu vou à miss Pra depois fazer a feira Volto pro rancho feliz Viver minha companheira Tenho um cachorro de caça E uma boa cartucheira Minha tropa é bem tratada E muitas vaca leiteira E muitas vacas leiteiras Canto modas de viola Coruru, chote e rancheira Nas minhas festas de res Vem gente da zona inteira Meu sertão Meu sertão é um paraíso Sou feliz a vida inteira Meu sertão Meu sertão é um paraíso Nunca vi tanta beleza O verde a esperança O verde a esperança Destruindo as impurezas Onde a viola fala alto Na voz de um cantador Viola bem afinada As cordas rixas dobradas O coração bate forte Neste peito abrasador Vem conhecer meu sertão Vem provar isto que falo Vem beber água na bica Vem viajar a cavalo Levanta com a estrela d'alba Na hora que canta o galo Conviver com a natureza Isto é bom, é necessário Felicidade é meu lema Alegria é meu salário Viola o seu pontiar Revela o passar Vem procurado na imaginação Viola a raiz brasileira Viola a raiz brasileira A porta-bandeira da nossa canção Viola que vem dos antigos Trazendo consigo nossa tradição Viola uma coisa que vem dos antigos Origem da roça tem cheiro de chão Viola uma coisa que é nossa Viola semente da glória Começo da história que chama sertão Viola uma coisa que vem dos antigos Eu sou a Viola Viola é uma obra divina Que não discrimina a raça Viola é uma obra divina Viola é toda magia E uma poesia falando de amor Viola é a alma que canta Abrindo a garganta de um cantador Viola é falar de saudade Da simplicidade do interior Viola é um livro secreto É o analfabeto ensinando o doutor Eu sou a Viola Na tela gigante Do imenso e infinito Um quadro bonito Me chama atenção Nas curvas do nada Começa a moldura E desce a pintura No colo do chão Antes que a tinta Espalhasse nos mares Passou pelos ares Pintando o meu céu Quando no meu mundo Eu vejo as flores Pro pai dos pintores Eu tiro o chapéu Pintou nas estrelas O brilho constante E bem mais distante O clarão do sol Pintou os recifes E algas marinhas E as praias branquinhas Igual um lençol Pintou borboletas E penas das aves Em cores suaves Pintou a esperança Prendendo pro lado Do seu semelhante Pintou o semblante De uma criança Que eu vejo na tela Do mundo estendida Brilhante e florida Igual um jardim Procuro e não acho Sequer um defeito No quadro perfeito Cobrindo o confim Ali procurando Detalhes perdidos Achei escondido Onde a tinta escorreu No meio dos riscos Beirando a moldura Tem a assinatura Do meu próprio Deus Pintor do infinito Do grande universo Até nos meus versos Ele pôs a mão Pintou as palavras Sem ter um retoque No pulsar do toque Do meu coração Eu fiz da caneta Meu simples pincel Passei pro papel A minha emoção Meu pai O meu quadro É tão simplesinho São esses versinhos Da minha canção O que é bom já nasce feito Gente boa é caridade Violeiro não tem jeito No pinho fala a verdade Violecoa no peito Na voz da sinceridade Mostrando que é direito A bem da realidade Quem é bom já vem eleito Jesus não tinha defeito E morreu pela humanidade Quem vive um amor perfeito Em paz e tranquilidade E não quiser ver desfeito Esconda da sociedade O povo tem preconceito De quem tem felicidade Quem não pode tem despeito E fala sem necessidade A bondade vem do leito Já vier nesse conceito Morreu pela liberdade Quem da vida quer proveito Não vá morar na cidade Só tem espaço espreito No ar não tem claridade Quem não sabe dar respeito Não peça moralidade Este pagode é um preito Nos acordes da saudade Vai o mapa e fica o eito Tranquedo mudou o pleito E foi para a eternidade Emagogo é mal aceito Pois não conhece humildade O que diz não faz efeito Pois age com falsidade Ao vizinho é um sujeito Que não merece amizade A inveja é um sujeito A inveja sempre afeito Olha tudo com maldade O mundo tem um preceito Quem só vive insatisfeito Morre um dia com vontade Num festival de viola Num festival de viola vi tanta patifaria Violeiro sem talento Querendo que a estrela brilha Faz um risco no papel Dizendo que é poesia Sem educação na voz Sem educação na voz Não tem nada de harmonia Vive ocupando espaço No meio da cantoria Sujeito desafinado Parece não ter juízo Querendo desafiar um sucesso garantido Ainda não caiu a ficha Por isso anda indeciso Unição para o malandro Por ser muito atrevido Não vai fechar o caminho De quem é bem protegido Uma carreira bem feita É dever do cantador Gosto de atender meu povo Com carinho e muito amor Mas o fraco concorrente Desconhece este valor O sucesso aborrece este falso criador Sua ideia não ajuda É somente um sofredor Vou fazer a varredura Sem utilizar vassoura Pra acabar com a sujeira Tenho duas defensoras A caneta e a viola São minhas divulgadoras Me encontro bem seguro Só gravando moda boa Pra combater este vírus Que atinge nossa lavoura Não sou nenhum ditador Sou apenas realista Não sou dono da verdade Mas estou dando uma dica É preciso dar um basta Em coisa que prejudica Estou tirando de letra Violeiro que mistifica Aqui na minha corrente Este sujeito não fica Não sou nenhum ditador Não sou nenhum ditador Do jeito que a coisa vai Já estou perdendo a fé É só um grito de socorro E se salve quem puder Quem tinha carro de luxo Tá andando de pois é Com o preço do petróleo O fim é andar a pé Compra carne de pescoço E às vezes pede osso Quem comprava só filé Entra ano e sai ano É sempre um choro só Sai fulano e entra ciclano E a coisa fica pior O reio é sempre o mesmo E o povo apanha sem dó Só em vespas de eleição Eles arrastam bobó Mas depois que são eleitos Só cuidam de seus direitos Deixando nós na pior Na lista dos que mais sofrem Desempenho meu papel Morando em um barraco Pra livrar do aluguel Vou declarar o que eu tenho A não ser o meu chapéu Três filhos que Deus me deu E uma esposa fiel Eu não sou de comentário Mas quem vive de um salário Merece ganhar troféu Esse salário da fome Está judiando da gente De passar necessidade Estou ficando doente Chego a temer o futuro Dos meus filhos inocentes E sem dar demonstração Estou firme no batente Se eu ainda estou de pé É pela força da fé No senhor onipotente Defendo de unha e dente Essa terra brasileira Sei que muitos no poder Não pensam dessa maneira Se envolve em corrupção Sem honrar nossa bandeira Ainda querem tapar Nossos olhos com peneira Pra defender nossos direitos Quem seria o mais perfeito Morreu nas mãos da parteira É do fundo da cachora Que vem a inspiração Com violão e viola Fazemos nossa canção A tristeza não amola Nem sentimos solidão Coração de hora em hora Transbordando de emoção Alegrar é nosso lema Cantar é nosso trabalho Deus é a chave das algemas Que vai abrindo os atalhos Nosso pagode é um tema De paz desde o cabeçalho Cantando com voz serena Um simples vocabulário Nosso Deus de confiança Fez de nós bons violês Mandou cantar a esperança Pra espantar o desespero Com muita perseverança Seguimos nosso roteiro Nosso pagode encanta E balança o Brasil inteiro Não precisa ter riqueza Pra ser feliz de verdade A nossa maior nobreza Está na simplicidade Desculpe a nossa franqueza É a pura realidade Mas a moda sertaneja Não nasceu na faculdade Num grande congresso De assunto importante E representantes de toda a nação Doutores com livros Papéis e canetas Salvar o planeta Era a grande missão Por esse motivo Do solo sagrado Eu fui convidado Pra dar opinião Eu não levei livro Que mostra a ciência Só experiência E mais nada na mão Doutores do mundo Em meio ambiente Estavam presentes Em cheiro salão Abrindo o assunto De seu presidente O índio presente É o primeiro a falar Usei a tribuna Já falei do meu jeito E bati no peito Sem medo de errar Senhores presentes Que aqui me tolera Nossa atmosfera Não pode parar Não jogo tarrafa Eu peço de vara Respeito as araras Que existe por lá Não uso mercúrio Eu não sou garimbeiro Eu sou brasileiro Em primeiro lugar O desequilíbrio Da fauna e da flora Está sendo agora Um problema mundial Discutir o assunto Não é só o estudo Acima de tudo É preciso moral O casaco de pele Que a dama exibiu Não adquiriu De forma legal E o couro bonito Da onça pintada Que aqui foi tombada De forma brutal E esse sapato Que enfeita seus pés Já foi jacaré No grande pantaná A fala do índio Comove a plateia E aplaude a ideia Sem discussão Doutores famosos De grandes países Respeita as raízes De cada torrão Os mar e os rios E as matas virgens São nossas origens Sem poluição Os verdes dos campos E a vida selvagem É a grande mensagem De salvação Que Deus ilumine O nosso congresso Que tenha sucesso A grande missão Do seu endereço Sobre escrito Num cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão No outro dia bem cedo Levantou e foi procurar A casa do pai da moça Gostou muito pra ele achar Bateu palma no cordão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho pergou chorar A minha filha caçula Que chamava aparecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Morreu, foi pro cemitério E já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com a voz meia tremida Ontem estive com ela Passeando na avenida O velho falou pro moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele Fora andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá A sepultura da filha A sepultura da filha O mundo está apodrecendo De um jeito que dá dó É criança fumando craque E outros cheirando pó Filhos que batem na mãe Netos que batem na avó Tem ladrão que vai na feira Rouba as gibeiras de ló Quem tem fé pede adeus Pra ter um lugar melhor Nosso mundo virou bomba Está pertinho do fim O capeta está querendo Botar fogo no estupim Gente que mata inocente Oh meu Deus quanta maldade No rio picharam o Cristo Vejam que barbaridade Tentaram matar o Papa Sem nenhuma piedade Delinquência virou moda Incomoda a humanidade É só Deus pra tomar conta Dessa triste realidade Nosso mundo virou bomba Está pertinho do fim O capeta está querendo Botar fogo no estupim Nunca vi tanta pobreza Como vejo ultimamente Pobre cada vez mais pobre Vivendo como indigente A saúde está precária Nosso povo está doente Produtores não tem verba Pra plantar sua semente Por isso faço um apelo Para o nosso presidente Nosso mundo virou bomba Está pertinho do fim O capeta está querendo O capeta está querendo Botar fogo no estupim Mulher, você na minha vida É um presente de Deus Em mim o que não brilhava De repente acendeu Pra mim já é impossível Eu viver sem os beijos seus Este amor verdadeiro Este amor verdadeiro Nunca pode ter um fim Tu és a flor que faltava Pra completar meu jardim É chama que não se apaga E jamais chega ao fim Vou continuar te amando Também quero ser amado O resto de minha vida Quero estar Sempre ao seu lado Junto de você querido Encontrei a felicidade Com certeza estou vivendo Um grande amor de verdade Você é tudo que um dia Eu desistei para mim Paixão pura e sincera No peito desse violê E este amor verdadeiro Nunca pode ter um fim